Muita e pôl 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 Um que o anjo de que está em mim, Rê-mos-ê-ya me padez mim, Rê-mos-ê-ya me padez. Muito bom, tudo bem, Muito bom, tudo bem, Muito bom, tudo bem, O chico de gásulíri, o chico de gásulíri, Mí, remoseia me mire, mí, remoseia me mire. O chico de gásulíri, 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 Mí, remoseia me mire, mí, remoseia me mire. O chico de gásulíri, o chico de gásulíri, O chico de gásulíri, o chico de gásulíri, Mí, remoseia me mire, mí, remoseia me mire. Mí, remoseia me mire, mí, remoseia me mire. Mí, remoseia me mire, mí, remoseia me mire. Obrigado.